Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias semanais do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos estarão na descrição do vídeo. Se você gosta dos vídeos de notícias, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Também convidamos vocês para comentar com aqueles jogos brasileiros que mais gostam, para que a gente possa estar trazendo entrevistas e conteúdo exclusivo com seus desenvolvedores. Balloon Split, desenvolvido pelo estúdio Drink Cash, é um jogo arcade mobile em que você vai precisar levar os balões até os portais para conseguir acumular pontos. Porém, para isso, o jogador terá que ser rápido para clicar e multiplicar os balões enquanto tenta sobreviver do ataque dos raios. Apesar de ter uma proposta simples e ser um game com pegada mais casual, Balloon Split fornece um bom desafio e pode se tornar bastante viciante ao longo das jogatinas. Saiu recentemente para Steam o game Between Two Castles Digital Edition que traz a experiência do board game original da Stoneymeyer Games para o computador. Desenvolvido pela Daiso Games em Between Two Castles, o jogador vai entrar na pele de um mundialmente renomado mestre construtor a serviço de um rei louco e terá que colaborar com outros construtores para criar os melhores castelos e mais bem balanceados. E para isso, vai precisar utilizar das melhores e mais diferenciadas estratégias. Programmer Dungeon, que está em desenvolvimento pelo Dragon Lord Studio, é um game de puzzle tático onde o jogador terá que lutar contra uma série de inimigos em uma masmorra obscura, onde seus movimentos são limitados, tendo assim que calcular muito bem cada jogada. O game que conta com um charmoso visual em pixel art foi pensado em formato de série, onde serão três jogos com uma deles secada, trazendo uma variedade de puzzles. Cada jogo vai apresentar mapas e personagens diferentes, sendo o primeiro protagonizado por um guerreiro, o segundo por um mago e para finalizar por um arqueiro. Saiu uma demo de Trash Teens Criado pelo estúdio Monkey Suites, o game foi inspirado em clássicos dos anos 90 e traz uma mistura de plataforma 3D e stealth com um visual cartunesco. A história do jogo se passa quando o protagonista Betinho tem suas cartas colecionáveis roubadas e jogadas no lixo por um valentão da escola, e para recuperá-las, acaba caindo dentro da lixeira e descobrindo uma dimensão paralela completamente distorcida. A partir disso, ele terá que solucionar diversos puzzles e tentar sobreviver nesse novo ambiente hostil. Para quem sentiu interesse e quer jogar a demo de Trash Teens, é possível fazer o download pela it.io. E para quem curte aventuras aterrorizantes, vale conferir o Hospital Black River, do estúdio Razor Softworks. O Hospital Black River é um survival horror onde o jogador será enviado para investigar os arredores de um hospital que está fechado há anos, para tentar descobrir o que está acontecendo lá dentro e se envolvendo em segredos perturbadores, tendo que lidar com criaturas paranormais para tentar sobreviver. Em acesso antecipado na Play Store, Skykeeper é um game Shutting Up criado pelo estúdio FG-934. Nesse game, o jogador vai entrar na pele de um defensor dos céus de um dos diversos planetas de um sistema solar e terá a nobre missão de repelir diversos invasores do planeta, indo desde a Terra até o espaço sideral, conseguindo pontos conforme derrota os inimigos e reunindo forças para enfrentar os chefões. Skykeeper conta com naves com diferentes atributos para se adaptar a cada tipo de jogador e, apesar de parecer inofensivo, o game vai se tornando bastante desafiador ao longo das jogatinas. A Humble Bundle está com pacote especial focado em design de som, oferecendo centenas de efeitos sonoros e dezenas de músicas por um valor promocional bem abaixo da média do mercado. Entre o conteúdo ofertado, é possível encontrar pack de fozes femininas e masculinas para diferentes situações, músicas natalinas, efeitos sonoros para RPG, efeitos sonoros sci-fi, entre outros. Para conferir o pacote completo, você pode acessar o link que está na descrição. Criado pelo Dell Player, Bruxinha Luana é um jogo de aventura e plataforma onde dois bruxos malignos estão à procura de uma bruxa para ser sacrificada em um ritual, e sequestram os solares, sendo a missão do jogador partir em uma missão para resgatá-la. O jogo possui o foco em narrativa, mas também vai contar com diversas batalhas ao longo da jogatina, chefões desafiadores e muita exploração, onde o jogador terá que vasculhar os mapas para encontrar itens secretos. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Lendagames. E se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe no Facebook, Twitter e Instagram para ficar atualizado dos nossos vídeos e notícias. Confira também a nossa sessão de comunidade aqui no canal, onde postamos conteúdo de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.